Conheça os processos do Centro de Operação Integrado da EDP São Paulo. Primeiro processo, atendimento de emergência. Esse é o Carlão, um operador simpático e muito dedicado, sempre atento aos chamados para providenciar as melhores soluções. Quando algum problema acontece, Carlão recebe um aviso de alerta para mantê-lo informado. Qual será a situação dessa vez? Uma casa aparentemente normal. Tudo estava bem, até que de repente a luz acaba. E o cliente fica uma fera, pois estava assistindo sua série favorita. Veja só a irritação dele ao telefone. Nosso serviço de call center dá suporte, recebe o chamado e tenta acalmar o cliente da melhor maneira. Carlão já foi notificado sobre o problema. Nossa equipe emergencial está preparada para proceder rapidamente. Os técnicos de plantão são avisados através do rádio sobre o ocorrido. Em um passe de mágica, nossa viatura de prontidão dirige-se para o local do chamado. A casa do cliente está completamente no escuro aguardando a solução. Esse é Morita, o experiente japonês cabeçudo que vai trazer a luz de volta ao nosso cliente. Não esquece o capacete, Morita. Segurança em primeiro lugar. Nossos técnicos são ágeis e preparados para qualquer contratempo, trabalhando com eficiência e segurança. Agora que a luz está de volta, nossos técnicos já podem voltar e aguardar um novo chamado do Carlão, que agora pode respirar aliviado. Segundo processo, recuperação da receita. Esse é Dolinho, mais um de nossos operadores dedicados. Através de nossa área de planejamento operacional, temos um planejamento preciso para nossos operadores que trabalham em tempo real mantendo tudo nos trilhos. Dolinho foi notificado de um problema nas receitas, sinalizando que uma das residências está inadimplente no pagamento dos serviços. Nossos técnicos são acionados e buscam pela residência responsável. Achamos. Morita está de volta à ação para cortar a energia enquanto o cliente não regulariza o pagamento dos serviços. Com isso, Dolinho pode gerar relatórios que informam precisamente os faturamentos e regularidade dos pagamentos. Todos os dados processados são gerenciados pela área da eficiência operacional, que garante a continuidade e aprimoramento de todos os processos. O Centro de Operações trabalha hoje com uma grande demanda e futuramente haverá novos desafios. Estamos trabalhando duro para absorver a gestão desses novos processos. Ligação nova, notas de manutenção, notas de medição, entre outras. Com o propósito de alcançarmos a excelência em nossos processos, tendo ganho em produtividade, qualidade e satisfação de nossos clientes, buscamos a evolução do modelo através de tecnologia e inovação, transformando a operação em um centro integrado de serviços. Música 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 Música